Bom, meninas, vamos fazer aqui umas, queimar umas pétalas? Isso daqui é elanquinha, meninas, elanquinha, tá? Ó, elanquinha, ele é de forro, de roupa, ele estica, tá bom? Então, eu comprei nesse verde aqui, nesse tom, nesse daqui, marronzinho, beijinho, beijinho, sei lá como é que fala, né? Acho que meio clarinho, beijinho, são todos de forro. E esse daqui eu já tinha em casa, que eu tirei de uma peça, não sou boba nem nada, vamos aproveitar o que tem em casa, tá? Tá certo? Agora, o que você vai fazer? Não deixe pra lá. Eu tenho aqui umas pétalinhas já cortadas, você vai cortar rodinhas, tá? Círculo. Você pega um pedacinho aí do seu tecido, você corta ele assim, ó, do jeito que você quer. Aí, você vem aqui e dobra em dois, tá certo? Ó, dobrou o meio, agora você vem aqui, ó, dobra aqui. E dobra aqui, ó. Tem que dar várias pétalas aqui, ó. Ó, dobra de novo, dobra de novo. Então, ó, sobrou essa ponta, né? Não é pra sobrar. Ó. Faz isso aqui, ó. Só essa pontinha aqui que vai sobrar, porque ela é tortinha, tá? Vamos lá. Você vai precisar pegar uma tesoura e vai vir aqui, ó. Vai cortar. No meio aqui, ó. Gente, é círculo, tá bom? Vamos fazer círculo. Jóia? Agora, você vai cortar aqui, ó. Opa, Maria, corta aí direito. Assim, ó. Tá? Vai cortar aqui. Onde tem vãozinho, você vai cortar. Ó, põe a tesoura aqui e corta. Agora, você vai vir aqui, ó. Isso aí não precisa sair certo, não. Olha aqui, ó. Aí, você vem aqui e você vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Vai fazer seu círculo. Você pode fazer grande, fazer pequeno. Se você quiser uma rosa grande, você vai fazer grande. Se você quer uma flor pequena, você vai fazer um círculo pequeno, tá bom? Ó. Esse círculo, deixa eu ver quanto centímetro tem. Ele tem... Ó. Três e meio, tá certo? Ó. É três. Agora, vamos cortar o outro. Esses outros aqui, ó, já é bem menos, tá bom? Você pode cortar aí no tamanho que você quer. Então, vamos lá. Tem esse daqui, ó. Dobrou, ó, me cortou o pedacinho. Ó. Eu tô fazendo pequeno pra demonstrar, mas na hora que eu corto, eu já corto uma tirona, bem grande. Ó. Dobra aqui, vem aqui. Isso aqui é pra fazer o círculo, tá? De novo. Só que isso aqui vai sair um círculo pequenininho, que eu preciso dele pequeno. Tá bom? Você vai vir aqui, ó. Vai cortar aqui, ó. Ó. Corta aqui, ó. Se você não quiser, não precisa cortar também, porque daí você já vai tirar fora mesmo, né? Então, vamos lá. Ó. Quero um círculo pequenininho esse daqui, ó. Tesoura meia cegueta, né? Mas vamos que vamos, né? Olha. Esse sai bem pequenininho mesmo, tá? Pra vocês verem que, ó lá, ó. A verde é maior, tá bom? Então, agora vamos queimar essa pétala, né? Gente, isso aqui é um pavio, certo? Você não quer pegar fogo hoje não, minha filha? Não vai passar vergonha aqui não, Maria. Ó. Ele tem um foguinho bem azul. Oi. Você é decorante. Bom, meninas, olha aqui. Agora vamos queimar a pétala. Ah, esqueci de mostrar pra vocês as pétalas aqui, ó. É isso, já queimada, ó. Tá bom? Feita a queimada que eu digo, vou mostrar pra vocês como que eu falo queimada, meninas. É assim, ó. Vai vir aqui. Aqui tá ventando hoje, ó. E vai puxar aqui, ó. A elanquinha, você faz isso aqui, ó. Você vai embabadar ela. Sabe com quem que eu aprendi? Com a Marilene, Elenita Cordeiro. Chama embabadar. Ó. Você vai fazendo com todas. Até queimar tudo. Já queimei na azul, já queimei na bege. Ó. Você vai encostando no fogo. Essa aqui é uma parina que eu comprei também da Marilene, lá do canal. Faz tempo já, menina. Tem uns cinco anos a mais. Por aí. E tá perfeita. O foguinho desse daqui, você não vai ver direito, porque o fogo é bem azul. Por quê? Porque a minha mãe fez pra mim um cordão pra mim colocar nela. Porque eu não sei que cordão que eu coloco. Eu coloco cordão nela, pra um pavio, na verdade. E ela, ó. Minha mãe fez de algodão e colocou aqui, ó. E o foguinho fica azul. Ó. Bem levinho. Deixa eu queimar agora aqui uma beijinha pra vocês verem. Me encostar bem o fogo lá dentro mesmo, sabe? Marilene ensina, faz cada coisa, meninas. Vocês não têm noção. Ela não é muita de fazer laço. Que nem a Esmerina, a Tia Tê, a Princesa Laceira, que faz coisas lindas, impecáveis. É, e vocês são Laceira. E ela é florzeiras. A Marilene é florzeiras. Olha aqui, que coisa mais linda que fica. Eu vou queimar o resto e já volto com vocês. Ó, meninas, ó. Eu já terminei. Queimei aqui, ó, nas três cores pra vocês verem, tá? Olha. E agora eu vou montar uma linda faixinha. E depois eu volto com vocês. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?